Amiga Eu vou jogar água e cê vai passar o rodo, pega um, pega outro, bebe muito e mais um pouco Eu vou jogar água e cê vai passar o rodo, pega um, pega outro, quem traiu levou o tronco Eu vou jogar água e cê vai passar o rodo, pega um, pega outro, bebe muito e mais um pouco Eu vou jogar água e cê vai passar o rodo, pega um, pega outro, quem traiu levou o tronco Amiga, você não acredita, quem eu toquei aqui, cê tem certeza que o seu pai foi dormir Amiga, prepara o coração, tem foto indo aí, nem tô acreditando no que eu vi Esse vagabundo, pilantra vai ter que pagar, bota um vestido, um decote bonito, um batom vermelho e corre pra cá Eu não quero tá na pele dele quando cê chegar Amiga, eu vou jogar água e cê vai passar o rodo, pega um, pega outro, bebe muito e mais um pouco Eu vou jogar água e cê vai passar o rodo, pega um, pega outro, quem traiu levou o tronco Eu vou jogar água e cê vai passar o rodo, pega um, pega outro, bebe muito e mais um pouco Eu vou jogar água e cê vai passar o rodo, pega um, pega outro, quem traiu levou o tronco Pega um, pega outro, quem traiu levou troco Pega um, pega outro, quem traiu levou troco Pega um, pega outro, quem traiu levou troco